Se liga, esse clipe tá viralizando na internet porque aparentemente se trata da primeira gravação aí do VAC Live do CS2. Reparem que o cara tomou um headshot varado de uma Jiggle de um TR que tava na caverna e ele automaticamente desconfiou ali que tava cheatado, deu uma olhadinha na conta, tava privada, denunciou e pimba! Automaticamente ele foi banido, o Immortal, o TR. Ó, um slow motion aí, apertou os quatro botões da denúncia e no chat apareceu Immortal Abandonou a partida banido de servidores protegido pelo VAC, mano. Também, tipo assim, ó, tava esmolcado ali e o cara mandou um headshot varado de Jiggle, tá? Então assim, inteligência artificial ajudou aqui o CT que na hora que denunciou, magicamente o cara foi banido, velho. E esse é só um clipe, mas tem na internet um segundo clipe, uma outra visão de um TR que tava jogando no time desse Immortal que foi banido. Se liga, o Immortal acaba de dar o headshot varado pelo Smoke com a Jiggle, percebo que tava esmolcado realmente a caverna, né? Ó, se a gente olha ali no minimapa, tinha o azul com a bomba, ele tava na caverna, deu tiro na Smoke, ele não saiu da caverna pra dar esse tiro. Então, mano, ali o cara botou o cheat no máximo junto com o All Hack e reparem que agora o que vai acontecer? O cara mandou no chat, né? E aí ele foi banido, cara. Aparece a mesma mensagem, ó, VAC e o cara saiu do game. Reparem que, tipo assim, o round não acabou ainda e quando o round acaba, a partida também acaba, cara. Muito louco esse sistema do VAC Live, né? E aparece ali que a partida foi cancelada e não vai afetar na patente. Isso que eu acho interessante, porque meio que se considera nulo ali, né? O que aconteceu ali até agora no jogo. Então, ao invés de ir até o final e você ganhar ou perder e não contar e gastar o seu tempo, acaba automaticamente o player foi banido. Isso eu achei irado, mano. Irado demais. O melhor Crash de CSGO, 100 pontos GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição. Link na descrição. E bom, galera, a pergunta que fica é como funciona o VAC Live? Acaba de ser introduzido nessa última atualização grande do CS2 e ele agora tá funcionando e tá aqui pra ficar. É algo que a galera esperava há muito tempo. Acho que os dois pontos, assim, que eu ouvia muito a comunidade pedir era um sistema de 128 tick rate no matchmaking e também no matchmaking um sistema bom de anti-cheat, coisa que a gente já tinha na GC, por exemplo. Na Faceit, né? Nessas plataformas fechadas. Tanto anti-cheats que você tinha que baixar e rodar eles, quanto também um sistema de 128 tick. Então, assim, muito legal o sistema sub-tick do CS2. É uma inovação. Isso fica pra um outro vídeo. Mas vamos conversar sobre esse VAC Live. Como que o Immortal, o TR, foi banido automaticamente quando um CT apertou quatro botões? Cara, muitas dúvidas vêm na minha cabeça. A primeira é, tem algum trust factor negativo ali, fraco na conta do Immortal? Porque ele pode ter sido denunciado várias e várias vezes já no CS2, né? Mas, assim, nessa partida ele nem tava matando muito. A gente percebe ali que ele tava, ó, com três kills, velho. Então, eu acho que ele tava desesperado, precisava pegar kill, mas também tava só no primeiro half. Imagina o que esse hacker não ia fazer ao decorrer aí da partida, no segundo half, quando ele fosse perdendo e tentasse recuperar o jogo. Mano, ia ser uma droga. Então, é por isso que serve o ban ali, né, cara? E acaba a partida e tá tudo certo. Porque a gente não tem mais bot, né? Quando alguém sai e, enfim, não reconecta ou quando alguém é banido. Então, ficaria injusto e ia ficar 5x4. Então, a partida acaba e eu achei muito legal, cara. Mas, tem muitas dúvidas, né? Eu acho que tem uma verificação em tempo real por parte da Valve. Isso, com certeza, deve rolar. Uma checagem, né, que tá rolando ali na conta dele após a primeira denúncia e tal. E aí, conforme vão aumentando as denúncias, porque esse cara provavelmente não foi denunciado só uma vez. E se confirma que ele realmente é um hacker, em tempo real ele é banido. Muito top, cara. Achei legal demais e é uma tendência, né? Não vai necessariamente fazer a galera parar de usar hacker. Mas, se em vez de tá banindo os hackers em ondas, banir eles ali em tempo real. Significa que a gente vai ter menos hackers circulando no CS2, cara. Isso vai espantar um pouco mais os hackers também. Fico muito feliz, cara. Vamos ver de novo aí esse momento. Olha só que delícia, cara. Ele realmente é banido. É clicado do server e o jogo acaba. Muito bom. A primeira vez que a gente vê isso ser gravado. E eu quero ter esse gostinho de poder denunciar um hacker e ele ser banido no meio da partida. E eu poder gravar esse momento e compartilhar, cara. Vai ser muito legal. Então é isso. Me digam nos comentários o que vocês acharam desse sistema chamado VAC Live. Que agora faz parte aí do anti-cheat do CS2. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Ei, você. Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Trosneira-se. Tumos. 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 Tchau, tchau